Se você tá querendo meter o shape que é paradinhas de qualidade, então você precisa conhecer a RedShark. E usando o nosso cupom clássico, a Durateson sai de 160 para 120 reais por tempo limitado. O link está aqui na descrição. Lucas Meirelles, Whey, Vodka e Redublagem, dá ruim? Lucas, se eu te contar a história que eu tinha um paciente, né, muitos anos atrás, ele era muitos anos assim, pelo menos uns 10 anos atrás. Ele era professor de Direito do Mackenzie e ele cismou que ele queria secar, que ele queria fazer um físico legal. Ele já era um cara que tinha mais de 50 anos de idade, né, e não é que ele secou, cara, um físico excelente. Eu falei, pô, mas o que você tá querendo secar, né? Ele falou assim, ah, porque eu vou fazer uma viagem, eu vou pra Bahamas, piriri, pororó, e aí lá eu vou beber pra caramba. Aí eu falei, putz, cara, já vai secar tudo pra perder tudo numa viagem, né? Aí, a gente fez o trabalho, ele secou, viajou legal. Eu falei, pô, me manda a foto, né? Cara, quando esse cara me manda a foto, o físico tá irado, o que tá acontecendo, né? E assim, ele tava ativo todo dia, né? Então, o sujeito não vai pra Bahamas pra ficar deitado num, socado num escritório, num quarto. Então, ele começou, não, ele foi, teve atividade, né? E aí, ele manda uma foto seco, 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 gomo da barriga aparecendo pra tudo que é lado. Não, o cara com mais cinquenta, né? Que nunca tinha treinado pra valer mesmo, né? Aí eu falei, ô, o que que tá acontecendo aí? Você tá fazendo a dieta? Aí ele mandou assim, tô tomando oi com rum. Eu falei, ah, você sabe que até hoje, eu não sei se isso é zoeira ou se isso é verdade. Mas, como você falou isso, não teste, tá, Lucas? Não, não recomendo que você teste. Até porque o álcool, né, ele vai detonar a tua massa muscular, mas, meu. É sério, até hoje eu não sei se eu fui trollado por esse cara, não sei.